eu tô fazendo a dancinha das férias o lucas vai sair de férias duas semanas eu quero ver quem vai sentir duas três duas solange disfarça são 15 dias eu esqueço desculpa gabriela o que a gente faz com essa mulher gabriela me fala me fala acho que você tinha que tirar feira junto comigo boa tarde eu botei o tênis dentro do forno ela tá precisando velho olha gente delícia de sexta ficar eu botei o tênis dentro do forno pode achando que ela vinda de você eu acredito ficou uma meleca dentro do forno passa aqui pertinho da gente começar a semana tá cheio de gente aqui já no facebook antes de começar bater o papo com o nosso entrevistado já coloquei as informações aqui o luquinha também vai reforçar tá mas bora nós para nossa mensagem aí do dia dessa sexta-feira muitas vezes muitas vezes não na maioria das vezes os anjos não vivem só no céu não alguns desses anjos estão bem entre nós disfarçados aí de pessoas você já prestou atenção se tem um anjo do seu lado é aquela pessoa que te faz bem que te coloca pra cima ou briga quando é necessário esse é o nosso toque de hoje zai verde eu tô atrapalhado o que tem no programa só o ex-líder do pcc é morto pela polícia federal em maceió e receita libera consulta o último lote de restituição do imposto de renda de 2017 bora conversar ao vivo anote os nossos contatos então e hoje tem sorteios as redes sociais então a gente vai saber que leva para casa o kit maternidade que foi montado com tanto carinho pela santa casa aqui de são josé dos campos então você corre lá que dá tempo de participar você curta e compartilhe essa foto e você participa já tem o kit track tá no nosso instagram arroba falando nisso band você pode acessar lá que vai ter o resultado tá bom bom bora conversar bastante hoje é dia de papo de sexta se você quer embora você pode eu também porque o que tem de pergunta já aqui mas olha eu vou lá com ele vamos falar bem certo gente ó você quer participar do programa de hoje falar sobre amor saúde emprego família seja o que for participe mas você precisa deixar o nome completo isso uma pergunta específica vou dar um exemplo ai quero saber se em 2018 eu vou casar vou casar porque agora estou encalhada e não consigo ninguém fale um pouco mais tá então data de nascimento nome completo é uma pergunta específica é porque tem muita gente aqui no facebook lá eu quero saber sobre a minha vida amorosa e não tem nome completo nada bom ele tá aqui para te atender para tirar as nossas dúvidas todo ano ele vem todo ano a gente ama a participação dele nosso querido amigo que é esotérico belmarco tudo bem belmarco tudo bem tudo bem tô feliz mamãe que eu vou tirar férias tá aqui tá tudo bem hein pessoa do bem pessoa de luz é bom exatamente bel antes a gente atender o pessoal que já tem várias perguntas aqui aliás graças a deus a gente ama a participação de todo mundo é sempre tem alguém né eu não sei como que a gente fala isso que rege o ano sim quem que vai reger o ano de 2018 então esse ano a gente vai ser vai ser iniciado na segunda-feira dia primeiro cai numa segunda-feira a gente vai ter bastante influência de echu mas quem vai reger o ano em assã e xangô são dois orixás principalmente são dois orixás principalmente em assã e echu eles são muito ativos dinâmico vai ser um ano bem corrido é um ano bom é um ano com vai ser de divisor de área de águas porque xangô ele vai ele vai trazer bastante justiça se aprontou a resposta vai ser bem bem na sequência positivo negativo quem vai reger o ano xangô em assã é um ano bom ano bem melhor o meu irmão tava contando lá fora pra gente a minha bruxa tá forte desculpa a gente caiu um negócio aqui eu tava contando pra gente que é assim justiça justiça você vai colher aquilo que você vai plantar ai glória a deus gente glória a deus já tô super feliz com essa notícia tem a grazia acho que é de caraguatatuba é isso mesmo alô boa tarde boa tarde oi minha linda qual que é o seu nome completo data de nascimento e uma pergunta específica vamos lá grazie ela pode falar grazie grazie ela magalhães a sua data de nascimento 22 de nove de oitenta tá você quer saber o que grazie profissional você tá desempregado ou não tá desempregado foi um ano difícil pra você o grazie quem que abre jogo no seu jogo quem vai responder pra você em assã você veio batalhando batalhando acho que desde o começo desse ano que a gente está 2017 pra você foi muito difícil financeiramente não só profissionalmente ainda você tem um por um pedaço ainda até final de janeiro começo de fevereiro março mais ou menos mas é um ano melhor pra você só que eu acho que assim tenta procurar em alguma coisa vizinha a a sua cidade não só na sua cidade entendeu o jogo em assã deixa bem claro que tem alguém tentando te ajudar mais uma de um município do lado vizinho eu acho que é por aí a dica mas até fevereiro não tem muita muita mudança não ok então é vale lembrar o seguinte algumas pessoas estão várias pessoas aqui no face ao vivo colocando as perguntas mas esquecendo de pôr a data de nascimento sem isso o meu mar não consegue ver viu luquinha perfeito posso fazer um perguntinho daqui pra mim ou tem ao vivo é não tem redação ah tem a notícia agora então tá bom gente a gente para um pouquinho aqui com o meu mar mas fica bem informado com as notícias da redação e o supremo tribunal federal determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador aécio neves o tucano é acusado de receber lembram 2 milhões de reais de propina da jbs a gente vai aos detalhes com a nossa linda repórter a daniela lopes boa tarde daniela muito boa tarde solange lucas ea todos que acompanham aqui falando isso o bloqueio foi determinado pelo ministro marco aurelio melo no período entre 1º de janeiro de 2014 e 18 de maio de 2017 o senador também é investigado por embaraço as investigações da operação lava jato relator do caso o ministro marco aurelio atendeu ao ministério público que pediu acesso às informações bancárias e fiscais de aécio neves entre janeiro de 2014 e maio deste ano quando o senador foi alvo da operação pátimos da polícia federal o tucano foi denunciado por corrupção passiva e obstrução da justiça segundo a procuradoria geral da república aécio pediu e recebeu 2 milhões de reais do empresário joesley batista para pagar a defesa dele na lava jato a quebra do sigilo se estende à irmã de aécio andréia neves ao primo frederico pacheco e ao assessor parlamentar menderson lima também nesta quinta-feira o ministro marco aurelio revogou a prisão domiciliar dos três acusados por entender que as medidas cautelares excederam o prazo eles não serão mais monitorados por tornozeleira eletrônica poderão sair do país e manter contato com os demais investigados pois é mudando um pouco a página aí ô dano o ex-líder do pcc que estava foragido foi morto pela polícia federal em maceió na casa de um comparsa os agentes encontraram meio milhão de dólares ali cash dinheiro vivo eric da silva era de são josé dos campos e segundo a polícia federal foi responsável não sei se vocês lembram de um assalto a um avião datã no aeroporto de são josé dos campos em 96 e na época qual foi o valor roubado dani solange seis milhões de reais o eric da silva ferraz chefiava em alagoas uma facção criminosa de são paulo que atua dentro e fora de presídios ele era filho de um dos seis criminosos mais procurados pela polícia federal em todo o brasil e outras pessoas quatro pessoas da família dele também foram presas ali por suspeita de participação no esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional internacional de drogas eric da silva ferraz usava identidade falsa e vivia como empresário bem sucedido na capital alagoana ele estava foragido da justiça de são paulo e morava nesta casa em um condomínio de luxo segundo a polícia federal o criminoso que é apontado como ex-líder do pcc foi morto a tiros pelos agentes depois de ter resistido à prisão outros quatro homens também foram detidos durante a operação suspeitos de participar de um esquema internacional de lavagem de dinheiro na casa de um deles os policiais encontraram 500 mil dólares o equivalente a mais de um milhão e meio de reais eric da silva é o segundo ex-integrante da cúpula do pcc morto esta semana na terça-feira edilson borges nogueira o birosca foi assassinado por dois detentos da cadeia de presidente venceslau no interior de são paulo onde ele estava preso havia 12 anos só perdeu em quantidade para o gedel né que foi 51 milhões de dólares de reais né luquinha a gente lamenta muito tudo isso né comentar agora com a dany boa tarde sobre as estradas para esse finalzinho de semana dany algum ponto de lentidão olha lucas na rodovia presidente dutra tem um ponto de lentidão no trecho de são josé dos campos na pista expressa sentido são paulo do quilômetro 142 até o 145 ali próximo ao bairro vista verde mas é por excesso de veículos ali nesse trecho segundo a concessionária que administra a via viu do mais no trecho do vale do paraíba e da dutra nenhum problema não na rodovia dos tamoios também não tem problema grave não mas tem tempo fechado né então na serra pode ter um pouquinho de visibilidade prejudicada e é bom que o motorista redobre a atenção você viu solange a gente pegou aí no flagra a pessoa ultrapassando ali em faixa de contínua ou seja não poderia ter feito isso né mas é coisa que acontece mesmo né gente infelizmente mostrar para vocês imagens aqui da balsa em são sebastião 90 minutos de espera para o motorista que está em são sebastião movimento maior já para quem está em ilha bela e vem para essa sebastião apenas 30 minutos de espera e será que vem chuva para o final de semana a gente confere agora na previsão do tempo porque o tempo está estranho né está quente mas fica nublado tempo fechado a máxima hoje para campos do jordão é de 23 graus pequena possibilidade de chuva bem difícil que chova também aqui no vale viu máxima de 29 em lorena taubaté e também em jacarii já no litoral norte a possibilidade de chuva é um pouco maior máxima de 28 em caraguatatuba e 29 em ilha bela vê o final de semana aqui em são josé hoje a máxima de 29 amanhã a possibilidade de chuva também é maior aqui em são josé sol entre nuvens com chuva para sábado e também domingo mas a semana começa estável com a máxima de 29 graus a segunda-feira e a receita federal libera consultas ao último lote do imposto de renda a gente já comenta com vocês e tem dicas também do nosso amigo veterinário da polipete doutor max maçal hamster toma banho também daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no meu amigo bicho bicho o bicho over a